Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando o Fiat Argo Dive 1.0, hatch, câmbio manual e além de tudo isso, melhor de tudo, já conto que o IPVA 2023 100% pago. E antes de tudo isso, eu sou o Bruno, consultor aqui da Ultramotors no Via Auto Shopping e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Na parte frontal aqui do carro, modelo 2021, a gente já conta com uma reestilização total da sua grade dianteira, tanto quanto o logo da marca e os faróis. E esse Argo é um carro com 1,5m de altura, 4m de comprimento, já conta com rodas Aro 14, um ótimo carro, um ótimo hatch para quem busca trabalhar com o aplicativo. E agora indo para a parte traseira do Argo, ele já conta com uma nova reestilização tanto do seu logo quanto da sua tampa de porta-malas. As lanternas são em LED e além de tudo isso, apesar de ser um carro compacto, ele tem um dos melhores porta-malas da categoria. 300 litros de porta-malas, é muito espaçoso, muito espaçoso mesmo. E antes de continuarmos, não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades e vamos comigo para a parte interna do carro. E agora na parte interna, esse Argo 2021 conta com vidros elétricos, dianteiros, travas elétricas, chave, canivete. Além de tudo isso, ele já conta com volante multifuncional. Os comandos da mídia ficam aqui atrás do volante. Esses comandos na parte frontal são do computador de bordo. É um carro que aqui a gente consegue já ver. Ele conta com acendimento automático dos faróis e além disso, acionamento automático dos limpadores em caso de chuva. É um carro que já tem uma nova multimídia reestilizada da versão antiga. Conta com ar-condicionado, travas elétricas, desembaçador traseiro, câmbio manual de cinco marchas, entrada auxiliar e USB. E além de tudo isso, é um carro extremamente novo com apenas 38 mil quilômetros. E agora vamos para a parte do motor. Esse motor é um 1.0 Firefly. Ele conta com 77 cavalos, 11 quilos de torque. E além de tudo isso, o desempenho desse carro na estrada pode chegar em até 15 quilômetros por litro. É um carro muito econômico, muito potente, uma excelente opção, melhor custo-benefício da categoria. E para finalizar, esse foi o review do Fiat Argo 2021. Está disponível aqui no nosso shopping. Só procurar a loja Ultramotors. E não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. Arroba Via Auto Shopping. E venha realizar seu sonho no maior auto shopping da região. Você quer? O Via Auto Tem. E você quer? O Via Auto Tem. E venha realizar seu sonho no maior auto shopping da região. E você quer? E você quer?